Beleza Que da hora mano, ele faz os clones de madeira Explode Cara da hora mano Madara da hora demais, cara Fala galera, sejam bem-vindos A mais um vídeo, aqui é o Franz Rapaziada, é o seguinte, estou de volta com mais isso pra vocês Aí, diante desse vídeo de Voltage É o seguinte mano Estou aqui pra trazer pra vocês então as primeiras impressões Do novo reiki do nosso mestre Madari Notense, rapaziada Basicamente fica no dia 11 do 1, tá Chegou essa atualização aqui, 3 horas da manhã Porém eu acordei agora há pouco, já vi o Madari Falei, ai meu Deus, eu não vou aguentar Eu não vou aguentar até esperar a hora da live Beleza, então esse vídeo vai ser relacionado a esse então Ver o que chegou pra gente aí, no caso meio por cima Ali, tá ligado, porque o Samus mesmo Que eu vou ter que sumonar nele, obviamente Provavelmente, tá ligado, só se tiver muito ruim que eu não sumonio Mas cara, Madari, não tem como né, rapaziada Aí a gente vai sumonar hoje na parte da noite Provavelmente na live, tá, qualquer coisa Se tiver live a tarde eu faço a tarde Se tiver a noite eu faço o Samus a noite Atrair esse personagem magnífico aqui, beleza Mas antes de começar esse vídeo, fica me dar um salvo Pra galera que tá passando aqui na tela, que é justamente a galera que é aqui Do canal, com o membro do Youtube e também o Sub canal Rojo, tá, galera que é nova, que se torna um novo Membro e Sub e tudo mais, tá, então muito obrigado pela força Porque ajuda demais, e se caso alguém for comprar Alguma coisa na Amazon, link na descrição pra ajudar Demais o canal sem gastar nada mais, beleza Agora é o seguinte rapaziada, o que chegou pra nós E que dissamos né, cara, primeiramente Não teve parte 2 do Quinto aniversário, era pra ter vindo o Ish, que a gente Tá autorizando né, Ish, que é, Borushiki Jigen, Kashinkoji, essa galera Não chegou então, porém trouxeram o Rekit Então do Madara, beleza, que é esse daqui Madara do Tense, e trouxeram também No caso um mini Rekit, no caso dessa Rinata aqui, porque cara, é basicamente a mesma Coisa aqui, pode ver que tá o nome aí embaixo, Nobe, History São, que trouxeram o Naru, tá Eles fizeram uma mudança Só na 4 estrela, na verdade é uma carta nova Tá ligado, a Limit Break, não, é a 4 estrela Na verdade né, essa 4 estrela aqui É uma carta nova, e tem a Ultimate nova, que é a mesma coisa que a antiga Só tem os efeitos novos, tá ligado, então Provavelmente tá igual o da Rinata aqui, beleza Só que uma coisa que eu tenho que mencionar pra vocês aqui Rapidex, rapaziada, é que hoje caiu 150 shinobits da parte de supressão, beleza Vou mostrar pra vocês aqui A parte de supressão Que eu achei que eles iam dar uma, que nem a galera falou Ontem, acho que foi o menor que falou Que parecia que eles iam dar uma Como posso dizer pra vocês mano Uma Prolongada no evento, pra dar tempo da galera Tá fazendo aí, pegando esse shinobit Mas Você pode ver que nem tá aqui mais A parte de supressão né cara Então já saiu já E cara, mesmo assim Aí ó, no caso aqui, supressão Deixa eu ver como é que tá Ah tá, é a parte de resultado Pode crer mano Então aqui a gente não conseguiu finalizar né Infelizmente, ficou faltando algumas fases lá Porque cara, quase ninguém tava jogando esse evento aqui Isso aqui foi meme Mesmo assim eles trouxeram 150 shinobits a mais Então pelo menos essa parte aí A gente não chegou a perder Toda esse shinobit que o evento ia dar Que era as 300, entendeu No caso, pela distribuição ali do evento Eles conseguiram mandar pra gente Ainda 150 shinobits nessa parte Uma coisa também que é bem legal Que eu vi que eles trouxeram aqui Foi, no caso, o bonus login da parte 4 né Do quinto aniversário Então, querendo ou não O quinto aniversário tá rolando ainda Tá ligado Pela parte da teoria Porque eles tão lançando Ainda mais bonus login Da quarta parte do quinto aniversário Então nessa parte é bem legal Tem mais shinobit aqui Tem livro de De limite break Tem mais chave aqui também Esse títio aqui é uma 5 estrelas mais garantidas Então, querendo ou não Nessa parte ainda tá interessante Então a gente já pode Tá pegando mais 100 shinobits aqui E pra quem for começar Hoje em dia Já vai conseguir pegar 400 shinobits Só nessa brincadeira Vai dar pra fazer Tipo um multi tranquilo Quase um multi Dependendo do preço ali Tem multi ser aqui Um 10x é 400 No caso o preço padrão É 500 Mas mesmo assim O cara começando Hoje aqui já consegue pegar 100 shinobits de cada parte Aqui no primeiro dia Tá ligado Primeiro dia aqui Primeiro dia aqui também Primeiro dia aqui Então o cara tá feito nessa parte Rapaziada Bem legal E cara Chegou o meu brother pra gente Também né Que eu vou mostrar pra vocês aqui Brother mission focado no Madara Primeira coisa que eu falo pra vocês Aqui Rapidex mano É que é o seguinte Esse daqui é feito Pra você conseguir Upar mais o personagem Tipo a galera que não upou ainda Consegue deixar ele 6 estrelas Depois consegue deixar até de estrela Upar no keyboard Tem duas turnovers dele que também Você pode estar pegando Tem também os Digamos que foguinho de ninja away Que você pode estar aumentando No level do ninja away do personagem também Focado pra cor dele Diferente do mês passado Porque eles trouxeram uma pancada de foguinho Aqui você pode estar pegando Esses daqui então Focado só na cor do Madara Tem também chave de terceira parte Em keyboard Esse que é um sapo Que você pode estar tentando A sorte também né Aquela parte ali Pra tá sumonando E a gente vai fazer Hoje em noite também E esse que é um esquema padrão né cara No caso o sapo Se identificar e tudo mais Então basicamente É só pegar os personagens bônus aqui E tá farmando essa fase Provavelmente aqui o Madara Vai ser o principal obviamente Aí você pode estar colocando Naruto Baryon no momento né Naruto Baryon Você pode colocar O Sasuke Shigen Kawaki e Boruto Você vai conseguir farmar de boa Então essa fase aqui galera Beleza? Vai conseguir farmar bastante pontos E Chegou outra missão aqui também Que é tipo a do Naruto né cara Só que dessa vez é focado No caso da Hinata né Tem essa missão aqui de trás Que é do Naruto Beleza? Ela é focada aqui em 4 estágios E tem a da Hinata né Chegou hoje também Você pode estar farmando tá Cada fase que eu dropou um pouquinho De esquema de Shinobit E também Do que é moedinha né Você pode estar fazendo A toque na loja lá Por alguns materiais De ninja bond Beleza? Então é um esquema Que vem a mais pra gente também Tá E basicamente assim funciona Cara Negócio bem suave Então que chegou pra gente hoje Não teve muita muita coisa nova não Beleza? Que a coisa vai dar uma Adriguada a mais na live Mas eu quero mesmo É ver o Madara Rapaziada Aqui pra ver o Madarinha Cara E as primeiras impressões Sobre ele aí Vai comentar com vocês Tá Em questão de step aqui No primeiro step Eu já dropa 30 chaves Bem legal nessa parte aí Tem chave especial Do link board part 3 Dos personagens aqui No round 1 step 3 já 10 chavinhas aqui Esse daqui é pra fazer Follow up Nas cartas dos personagens também Né Ninja bond Não tem medo Não tem medo cara É Esquema padrão Clicando detalhes aqui Só pra ver o preço Porque eu vi que tá com desconto Tá um 10x por 200 Ficou as chavinhas aqui no Madara Então Beleza? Entendemos Tá Aqui fala que se eu não me engano Step 2 e step 3 Vai ser uma 5 estrelas mais garantida E fala que o drop rate Limite break do personagem Vai ser 20% Né cara Interessante Interessante né Esses são os que Vai ter o mês que vem Então Eu teria 9 do 2 9 de fevereiro Step 1 Era pra ser 350 Por 250 chavinhas aqui Ó 4 estrelas mais garantida Tem medalha também Então Esse que é bem interessante Que eu falei pra vocês Vai ter garantido Né Então Cara Legal Step 2 10% 5 estrelas mais garantidas 20% de chance de De ser a do Madara E o step 3 Quinhentão Tá Primeira rotação aqui Você vai gastar 900 1150 Primeira rotação completa Aqui Que são os 3 estrelas né É isso mesmo Cada round 3 estrelas Você vai conseguir 30 medalhas E você pode vir na exchange E trocar pela ultimate Do personagem né Com 70 medalhas Tem também chave especial né De World Fight 3 E também a limit break dele Aqui por 50% E tem também a stun antiga Cara Bem interessante Que você pode estar pegando A stun por exemplo Do Madara aqui Que tem 4 slots vazios Então Se caso você conseguir pegar Bastante ultimate E bastante limit break Se caso você não precisar Você pega a cruzinha também Que vai servir Que você tá colocando Efeito Uma resistência Demur E tudo mais aqui Beleza E cara Vamos ver então Como é que funciona Não Pera aí Eu tive só o top limit Aqui rapidão Cara Drop hit Fiquei errado Tá 2% pro ultimate É tá isso mesmo Porque ultimate mega raro Geralmente vem nessa porcentagem Quando o personagem é sozinho Quando vem banner duplo Vai é 1% né Porque é dividido pela metade A limit break do personagem Aqui tá com 4% Tá com uma chance boa Pra dar pra vocês Tá E a 4ª estrela Tá com 8% Cara Beleza E agora vamos ver o personagem Então mano Que eu tô muito ansioso Na moral Quero ver esse Madara aqui Meu Deus do céu Tá Tomara que ele seja usado Mano Só peço isso pra você Ô Mr. Taka Barra Sakura Cosplay É o seguinte Ele vai desencargar então Um dragão de madeira à frente Pausando dano na resistência Né Não beleza Vai causar bastante dano Ele vai baixar a CP do inimigo Também se caso Vai causar uma defesa Influir selamento Beleza O efeito é médio Tem que vir a área também Ele vai abaixar também A defesa e evasão O efeito é médio Vai abaixar o tempo de visibilidade 3 segundos Boa É isso que já é uma coisa boa Ele vai aumentar o dano na resistência Vou aumentar o critical rate Para o segundo momento O efeito é médio Vai ficar imune também A defesa de tempo E também vai ficar indimicível Recupera HP Tá Recupera também a CP Parece que é da galera Do mesmo time aqui Não Na verdade é só dele Tá Beleza Vai fazer esse esquema A prenda aqui então Recupera HP e CP Desativa a armadilha E vai aumentar o dano Quando o usuário Tiver com Reparação de CP Por certo de tempo Como é que é Vai aumentar o dano Vai aumentar o dano causado Quando o personagem Tiver Com uma reparação de CP Por certo de tempo Cara Tá recuperando CP Causa mais dano então Esquema diferenciado Não tinha Viu Efeito novo Vai aumentar também o dano Quando Digamos que O inimigo Tiver com o efeito Status abaixado também Qualquer tipo de status Que o inimigo tiver Então Essa parte Vai causar mais dano Também Efeito negativo No level 8 Cifrações pra longo A quantidade de tempo De imunidade Vai aumentar E a quantidade de HP Para ela também Aumenta Beleza Cara Vamos testá-lo aqui Nossa Eu quero ver demais Essa carta aqui Na moral Tomara que seja uma área boa Por favor Tem um controle bom Né Lícita moral É Deixa eu ver Vamos ver mais de longe Aqui Porque ele arruma Tá Aparentemente Pega na área boa Tem um controle bom Porque derruba Deixa eu ver Que ele encosta Já tem Ruba E olha lá Da hora Da hora O controle Tá legal Ai meu Deus do céu Finalmente Compara essa daqui Com a 4 estrelas antiga Ou a Limit Break Antiga pra vocês Verem a diferença Não tem nem diferença Não quer dizer Tem total diferença Na verdade Porque as ação magra Essa daqui O dragão pega No primeiro hit Já derruba É só o controle total Já cá o selamento Ali Tem uns debuts Interessantes A baixa a defesa E evasão Então Legal Vamos pro Limit Break Aqui agora Esse aqui é só a primeira impressão Galera Pode dar um norte Pra vocês E vocês vão gastar Ou não Eu creio que muita gente Na que eu vou mandar Vai querer gastar Mas Eu vou dar uma conferida Antes Cara Olha essa carta Aqui Meu Deus do céu Aqui fala que vai invocar Clones Causando dano E vai infundir Paralisia O efeito é médio Então tem dois debuts Da hora Então No caso É o selamento Da carta Paralisia Nesse aqui E vai abaixar Também a evasão Do inimigo E também vai abaixar Resistência à lâmina E a manipulação E o efeito é médio Pra ele causar mais dano Rapazada Ele também vai negar Efeitos aos aumentados Então isso que é muito bom Pra negar Digamos que Evasão alta Do inimigo Recuperação da PCP Tipo esse tipo de coisa Tá ligado Qualquer coisa Que tiver aumentado Do inimigo Ele vai conseguir Reduzir então Na mesma hora Ele vai aumentar Também a defesa do usuário Vai aumentar A resistência No modo game E também vai Reduzir o dano Que você percebe De inimigos Muito bom Esse tempo Passa aqui Muito bom Efeitos é médio Vai reduzir também O cooldown Dos skills Por sempre Do tempo Ali né Efeitos é curto Vai carregar mais rápido O turno dos skills dele E ele vai ficar intensivo Por sempre De tempo E também vai recuperar CP É isso mesmo Ele detecta a madira Nessa carta aqui E vai aumentar o dano Mais uma vez Quando ele tiver Com recuperação de CP Ativa Bem legal Nessa parte E vai aumentar Também o dano Mais uma vez Quando o inimigo Estiver com algum Debuts No caso Efeitos é abaixado Ali E no level 8 Efeito passa Para longo Curto passa Para médio Adiciona o efeito De aumentar O gauge Da Ultimate X Vai ter um boost Para você conseguir Encher o refill Mais rápido Efeito é médio E vai reduzir O dano recebido Em 20% De tempo Cara Diferente Esse esquema Não tinha Se eu não me engano Tinha de limit break Só que era no efeito Da limit break Ah Você vai tomar menos dano Tipo O personagem adversário Que chegou Nada com o barion O sass Essa galera aí Eu lembro que eles tinham Um esquema Que eles recebiam Menos dano No caso No efeito Da limit break Tá ligado Porém Aqui está escrito Na carta Beleza Nem é efeito De limit break Isso aqui A carta é no limit break Porém Tem um efeito S limit break Também Beleza Cara Legal Então no caso Eu vou tomar menos dano E daqui Eu creio que é até Para o ultimate Rapaziada Porque É no geral Tipo Reduzir o dano recebido Seja de ultimate De juts Em 20% Dos inimigos E tal Beleza 8% de tempo De carga aqui Vamos ver No limit break Como é que ela fica Então Fica 5 segundos Mais um Já tira o tempo De incibilidade Em 3 segundos E 10% A mais de dano Contra o inimigo Tipo assistência Tipo verde Ele é um padrão Dos tipo roxo Porque uma data Tipo roxo Ele vai conseguir dar Digamos que Mais dano No inimigos Tipo verde É padrão mesmo No mais 2 Ele já tira o tempo De imunidade Em 10 segundos Conseguir deixar mais 2 Que fica bem legal Então nessa parte Ele vai tirar a imunidade Do inimigo E o mais 3 Ele vai aumentar ainda mais Digamos que O boost Do No caso do gaucho Da ultimate x Do rinfo Você vai conseguir Encher mais sapo Essa carta aqui Então Tirando mais 3 Beleza Fora também Que passa pra 20 segundos Aqui né Agora que eu fui ver Nossa Se ficar Ó cara Se deixar mais 3 Fica bem roubado Vai ficar que nem Esses caras de aniversário Tirar 20 segundos De imunidade É bem apelão Porque geralmente A galera não passa Disso de imunidade Então se usou a carta Já vai tirar a imunidade Na mesma hora Fora que essa daqui Também vai ignorar a incibilidade A quase 3 De ignorar a incibilidade Então Legal É que aumenta um pouquinho Também Vai pra 4 segundos Tá Cara Nessa parte Tá legal Tá bem interessante Vamos ver na praça Tem só uma carta De área boa De controle bom Pra não passar por Mas aqui o dragãozinho Parece interessante Beleza Que da hora Ele faz os clones de madeira Eles explode Ele explode os clones de madeira Beleza Vamos ver a área que ele Tá A área que deve ter a matilha É Depois que explode Parece que você deve Ficar mais longe Vamos ver se tem controle Tá É Então Porque os caras morrem Muito rápido Entendeu Essa que já tem um dano De CP reduzido também Se não me engano Aqui Ele tem menos dano De CP Tá ligado Vamos ver Tá Derruba E depois Tá Tem um controle bom E ele não fica muito tempo Travado Dá paralisia também Tem esse esquema a mais Cara Legal Essa área que pega É bem interessante também Cara Legal Até o momento Eu tô achando bem legal Olha lá Ele não fica totalmente Travado Dá tempo que você usa o dragão Por exemplo Não quero levantar Se você usa o dragão Você vai ter um controle Sobre o inimigo Então Tem que ver na prática Tem que ver na prática Não é um ataque Para ver como é que funciona Mas aparentemente Tá legalzinho Essa aqui eu achei um pouquinho Mais travada Tá ligado Dragão zero Eu achei mais É porque você tem Velocidade de Movimento E tudo mais Também na outra carta E você fica sem pressão Mas ele fica mais travado Nessa daqui Mas pelo controle que ele tem Pelo menos ele tem um controle bom Nessa carta que você usa Você fica travado E não consegue derrubar o inimigo Essa daqui é diferente E agora um voltmate Rapaziada Porque o voltmate O voltmate arrumou Né cara Pela imagem aqui Tá muito louco Pela imagem Que você vê Tá muito perto Aqui vai fazer um time Então com os clones Ali de madeira E o Suzano deles Vai roubar com o Suzano dos caras Tá Pra atacar inimigos No mesmo andar Então mais um time De andar inteiro Uma darinha merece Né cara Merece Vai causar dano Que ignora e revive Mano Boa É muito feliz Mas não tem como Beleza Ele vai grandemente Abaixar o ciclo do inimigo Também se está levando Na defesa Ele vai efetivar com confusão E lentidão Olha pra você ver Tem confusão Tem confusão O cenamento E paralelo no kit dele É lógico Confusão só do ultimate Mas mesmo assim O efeito é longo Vai abaixar também a defesa O efeito é longo Vai aumentar o ataque E cristal o vento do usuário Reduz o dano do CP De servido mais uma vez Porque o efeito vai ser longo Já O efeito grande aqui Ele vai reviver também Sem precisar encher o refill Ah Que beleza Cara Top Ele vai instalar o CP Também Né Em uma massiva quantidade Então seus ultimate Vão recuperar bastante CP no mesmo momento Ali E vai aumentar também Digamos que O dano causado Quando ele tiver O dano do CP também Beleza Sempre de tempo ali No level 8 O efeito passa longo Pra enorme Adiciona o efeito De aumentar a resistência Na X O efeito é médio No level 15 Passa pra longo Então né Já é um esquema da hora Também Porque geralmente É de curto pra médio No 15 Entendeu Aí que já tá De médio pra grande Né Médio pra longo E agora Vamos ver o refill No caso O refil da ultimate X O que ele faz Tá Ele infringe confusão Garantida E em lentidão Também Se o cara não tiver resistência Beleza Ignorando a necessidade De imunidade Bem legal 30% a mais de poder No ultimate E aqui Eu já li pra vocês E Ele vai ignorar O cooldown Das skills Né Ah tá Pra série de tempo Beleza Cara Só de refil cheia Apagado Não precisa nem Ser ultimate upado Uma coisa Que eu já senti Que eu tenho que falar Pra vocês É verdade É o seguinte Ele é um personagem Que ele não É tipo Que nem os personagens Adversários Baryon Assassin's Game Kawaki Boruto Que consegue usar Ultimate Tirar incibilidade Esse esquema Muito apelão Que não falei pra vocês Vai ser um esquema Mais pra aniversário Não adianta a gente Ficar esperando Que vai vir todo mês Personagem que tira incibilidade Que é um negócio Muito quebrado Porque imagina A ultimate É o golpe mais forte do personagem Ele ganhando incibilidade Praticamente ele Anula O potencial Dos outros personagens Porque ele vai lutar E vai matar na hora Agora nesse caso O Madar Ele é um personagem Que não tem que ser feito Mas por ser Personagem Que é Digamos que acerta de longe No caso é o andar inteiro E consegue ignorar Revive Ele vai ser um ótimo cauto Por exemplo O Madar com o Barion Esses caras que voltam E do Tense E acabam lutando de longe E acabam matando o C Porque se você conseguir Chamar o cara de longe Ficar bem longe dele E o Thay acertar Ele não vai ter esse problema Porque o cara vai morrer direto Porque ele ignora a Evite Então nessa parte Tá ok Só mandando minha opinião Pra vocês Beleza É o seguinte Ele tem efeito de andar inteiro Cara Sem precisar de refil Cheio Não precisa de refil Não vai pegar a quina A quina A quina Vamos ver se tá bonito Também Cara da hora Mano E cara Top Gostei Gostei Cara Dei ter vontade De gastar agora Não Mas vou esperar Vou gastar em live Com vocês E pra não É Na moral Falei que ia gastar em live Então vou gastar em live Com vocês Mas cara É nóis a noite Rapaz Se não tiver live Na parte da tarde Tipo duas horas Duas e meia ali A gente faz na parte da noite A partir das seis horas Da tarde Da noite Sei lá Aí já recomeça Aí vai ser aqui E no canal O Roxo Então praticamente Isso funciona Rapaz O Madara Quem quiser gastar nele Pelo fanservice E pelo personagem Ah o personagem tá bom Tá legal Ele não tá tão caro Porque se for ver Tá com desconto aqui Entendeu Você fazendo duas Rotações completas Tipo dois rounds completos E mais um Você já consegue 70 medalhas Pra estar garantindo A ultimate dele Então eu creio que você vai gastar Mais ou menos ali Uns Que vem Me 100 Com mais 300 Cara uns 3K Uns 3K Você consegue garantir ele Tipo no caso A ultimate dele E o interessante É a limit break dele Caso você conseguir deixar Mais 3 também Eu sei que é bem complicado Tá ligado Se bem que ele vai tá com Um esquema aqui Que você vai Aí ó No caso ele tá com Pedindo menos carta Com limit break mais 3 Então você precisa tirar A carta principal E mais 3 6 5 5 cartas Então você precisa tirar 6 limit break dele Pra deixar no mais 3 Se você deixar no mais 3 Cara eu creio que vai ficar Filézinho Porque tirando imunidade Em situação de mesmo tempo Você pode combar com ultimate Chamar o cara de longe Na 4 estrela também Fora também Que é um personagem Que tá com um esquema Que você pode tá Upando ele mais fácil Então cara Vale o gasto rapaziada Pelo preço dele Vale o gasto tá E outra coisa Como chegou um personagem Só agora Tipo esse aqui não conta Tá ligado Ele é um personagem de sun Então a próxima sun Que vai vindo mais ou menos Dia 20 ali Vai ser bom Você vai conseguir Farmar aquele de boa Se caso você conseguir Dupar ultimate Você pode upar Que você vai conseguir Farmar sun Tranquilamente Agora Renato Só olhando aí por cima Eu queria ver ela Sai em live Porque eu já vi Que os caras Fizeram cagados de novo Tá Essa daqui É a mesma ultimate Dela Só mudou Digamos que a arte Os efeitos Ignora a revive Porque a revive não Ignora a sensibilidade Tá É Olhando aí por cima Ela não ignora a sensibilidade Pelo que eu vi Ela tá ajudando Bastante a galera Do time parece É isso mesmo Faz a galera Inversível Dar resistência Pra eles Ele também Mas mesmo assim Cara Sei lá Sei lá Parece que não tá É foda É foda É certeza que a 4x Ignora a sensibilidade É isso mesmo Cara Mas pelo kit Que ela tem Antigo Uma carta nova Só E uma ultimate nova Que é igual A antiga Cara Foda Eu se vocês nem Passava perto de ban Aqui Eu não sei Que foi Foda Ah eu quero ter Nato completo Na minha conta Beleza Vai aqui Aqui não tá batido Também Primeiro aqui Tem desconto Também Mas cara Madalinha Por enquanto Aprovado Tá ligado Em breve Faz a boa Com vocês Então Fazemos o sono Nele E amanhã Eu já trago No caso Deixa eu pedir Pra vocês Pra vocês Mas tá Tá de boa Eu fico Vai dar a boa Beleza Então Basicamente Isso funciona Só pra conferir Com vocês Rapidão Perdoa a demora Porque cara 20 minutos de vídeo Você não perdoa Cara É incrível De mais Madalha Aqui Tá da hora Porque o Madalha A gente sabe Do 2022 Praticamente Ele Madalha Kudo O que mais Galera falou O Pain Não era o Pain Não O Hashirano Também A galera Reclamou Bastante Quando coloquei No vídeo Lá Então Já começaram Bem trazendo Madalha Desse jeito Aqui E Provavelmente No caso Nos próximos dias E cada 10 dias Ele vai trazer Um personagem Novo Pra galera Estar simulando Também Beleza Então Se vale a pena Ou não Vale a pena Se você tiver Ah Outro detalhe Se tiver Completado O Naruto Parion Tá Esses dois Aqui Se tiver Um dos dois Completos Aí beleza Porque esse Banner Aqui É o personagem Que eu falei Pra vocês Queiram Não Os caras Ignoram A possibilidade Ultimate É um Negócio Assino Entendeu Vai demorar Para vir Novamente Como efeito Mas Mesmo assim O Madalha Não fica abaixo Por causa Do esquema De ignorar Revive Então Muito bom No saco Mas Se o Paulo Que mete Esse cara Ele fica Altando De longe Ali Ignorando Revive Tá Ligado Nossa Fica Legal Bem legal Beleza Basicamente Se funciona Então Tamo Juntos Rapaziada E É Nóis Quem For Summonar Boa sorte Para vocês E Em breve Nós sumonamos Também Beleza Valeu